O Interior recebeu esta quinta-feira a visita de alunos do Agrupamento de Escolas da Sé. Tratam-se de crianças com necessidades educativas especiais e o Interior pôde assim contribuir para o seu desenvolvimento. Achamos importante que eles saiam da escola, achamos importante que conheçam o mundo que o rodeia e achamos importante que conheçam tudo aquilo que diz respeito à cidade. E o vosso jornal faz parte integrante da cidade. Como tal, acho que sair da escola e vir à rua, procurar coisas novas, é fundamental para o desenvolvimento deles. Vamos trabalhar esta atividade, vamos fazer trabalhos relacionados com isto, vamos fazer pesquisas. Através disto vamos chegar a muitas outras coisas, que provavelmente também é através do jornal que vocês nos ofereceram, onde há imensos artigos que podem ser, digamos assim, uma plataforma para chegar a sítios diferentes. Uns mais tímidos que outros não faltaram perguntas sobre a forma como é produzido um jornal. No final, cada um dos pequenos aprendizes levou um jornal consigo e esta visita foi apenas o início de um trabalho que será agora desenvolvido na sala de aula.